Fala, trailerandos! Olá, tudo bem? Parabéns para nós! Então, a gente tá aqui hoje para agradecer vocês, porque estamos comemorando quatro aninhos do canal. Dia 22 fez, porque foi segunda-feira, não deu tempo de gravar, porque a gente tava fazendo um monte de outras coisas, mas agora paramos para gravar e para agradecer vocês esses quatro anos, né? É, de convivência, né? Semanal. Foram muitos vídeos. Muitos vídeos. Vídeos de viagem, vídeo técnico, vídeo de sugestão, de avaliação de camping, de, o que mais? Live, boteco, enfim, tudo que tem por aí foram 330 vídeos já, né? Nossa senhora. Muito vídeo, né? Isso, e cada um de vocês tá ótimo aqui no nosso coração. Isso. A gente leu cada uma das mensagens, isso eu tenho orgulho de dizer, todas as mensagens foram lidas e respondidas. É uma coisa que a gente faz questão. Enquanto der, a gente vai fazendo. Estamos chegando em, passamos, né? De 15 mil e duzentos e cacetá, estamos chegando aos 15 mil e trezentos. Olha, adoraríamos receber 15 mil mensagens de cada um de vocês. É, isso aí. Que todos que assistem os vídeos se inscrevam no canal, né? Mas não é. A gente sabe que não é. A proporção não é essa. Pra vocês terem uma ideia, 60% de todos os canais do YouTube, 60% das pessoas que assistem não se inscrevem no canal. Mas se por acaso você tá assistindo a gente aí e não se inscreveu, se inscreve aí pra dar uma força pra gente chegar nos 16 mil, e depois 20 mil e depois 50 mil. E é isso, né? Tivemos uma porção de coisas agradáveis, legais, quando as pessoas encontram a gente, né? Isso, conseguimos conhecer pessoalmente vários de vocês, né? É sempre um prazer pra nós, né? Quando a gente encontra vocês por aí, pra conversar, pra bater papo, é muito legal. Nas viagens, na Aspen Motorhome... Ou até em lugares inusitados, né? Eu fui aqui na prefeitura e encontrei um seguidor nosso, super legal. Então, eu adoro aqui. É, a gente fica feliz porque é um reconhecimento, né? Fazer o canal, vocês imaginam aqui, gravar o vídeo, editar o vídeo, colocar no ar, é um trabalho bem grande, né? Você fazer a capinha, você bolar o título, você... Enfim, é bastante trabalho mesmo. Então, quando a gente recebe... Algumas pessoas, às vezes, ficam com vergonha, constrangidas, a gente percebe. Mas, assim, quando a gente é procurado e as pessoas vêm dar um abraço, vêm conversar com a gente, a gente fica muito contente. Muito, muito. Porque é a materialização desse trabalho que a gente tem, né? É um retorno materializado. Porque, quando você faz o canal, tá tudo jogando na internet, tem lá os likes, tem os comentários e tal, mas é tudo muito à distância, né? Muito frio, até certo ponto, né? E quando as pessoas, elas vêm procurar a gente, aí vira uma coisa de carne e osso, né? As pessoas conhecem a gente e falam, olha, ele é de verdade, ele fala, olha... Ele é assim mesmo, né? Ele é assim mesmo, né? Ele aparece no vídeo e a gente também, por nosso lado, fala assim, olha, as pessoas... Esse é um dos que assiste, olha que legal e tal. Isso motiva a gente a continuar. Enfim, é isso. O vídeo é pra gente agradecer a vocês, pra gente não deixar passar em branco esses quatro anos. E a gente espera ficar por muitos... Muitos anos ainda. Outros anos, né? Fazendo os vídeos pra vocês, espero que vocês gostem. E é isso aí, tá bom? Continuem mandando sugestão, se vocês acham uma coisa legal, se vocês não acham, pode falar. Isso, isso. Comenta aí. Sugestão, vídeo, comentários, a gente gosta dessa interação. É isso aí, né? E a gente se vê trailerando por aí. Tchau.